Eu te ensino a profundezas do inferno Eu te ensino a profundezas do inferno Pra ver se os capitas jogam X-MORE Eu te ensino a profundezas do inferno Pra ver se as almas penadas jogam X-MORE Pra ver se as almas penadas jogam X-MORE As vezes caio lá de cima com um monte de jogo Eu te ensino a profundezas do inferno Pra ver se alguém jogava X-MORE Aqui tem um monte de pecadores Jogando permissões Eu te ensino a profundezas do inferno Do inferno Do inferno Do inferno O capita parou bem assim As almas penadas jogam X-MORE Do inferno Vem pro inferno Jogar X-MORE Vem pro inferno Jogar X-MORE Eu te ensino a profundezas do inferno Eu te ensino a profundezas do inferno Eu te ensino a profundezas do inferno Pra ver se as almas penadas jogam X-MORE Pra ver se nasce Eu te ensino a harbor 9 10 Entira 3 1 39 2 4 Obrigado.